Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim aqui todos colachados, olha que linda que eu tô, não sei o que não Com esse cenário improvisado aqui no meu armário, tudo bagunçado, essas caixas, coisas Porque em nosso vídeo tem bagunça, tem arrumação E eu tive a ideia de fazer esse vídeo do nada, eu tava aqui, minha mãe tava fazendo uma faxina aqui na minha casa A gente fez faxina, então ela pediu pra arrumar meu quarto também, isso que eu sempre me engoio Testo, bagunça, não suporto, minhas amigas sabem Então eu vim mostrar pra vocês, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like Porque assim o Youtube sabe que você gosta dos meus vídeos e continua te enviando Se você não é inscrito, meu amigo, se inscreve aqui embaixo que você vai perder muita coisa se você não for inscrito Ativa o sininho também pra ter certeza que você vai receber as minhas notificações Me segue em todas as redes sociais que é tudo Malu Altman, eu tô postando bastante stories lá no Insta E várias fotos, também me segue no Musical.ly e na minha fanpage Então é isso, vamos lá? Decidi gravar o vídeo com duas câmeras, com a GoPro que eu nunca usei aqui no canal Eu não sei se vocês gostam desse formato mais vlog Se vocês gostam, eu faço pra vocês e também vou gravar com a minha câmera que tá ali Depois que eu gravei o início Mas decidi usar a GoPro porque eu nunca usei, então pra que não usar, né? Também queria esclarecer um negócio pra vocês Não, eu não troquei de quarto, vocês sempre me pediram porque eu gravei uns três vídeos no quarto da minha mãe Só que tinha minhas coisas de unicórnio aqui, por sinal, tá tudo tacado Lá que é uma janela que vai pra essa casa, então fica muito bom E aquela cama de casal é tudo do quarto da minha mãe e do meu pai Então agora eu vou começar a arrumar Mas antes eu quero mostrar pra vocês como é que tá a situação do meu quarto Tô começando esse vídeo, mas eu já tinha tirado algumas coisas do lugar e passado pano em algumas coisas Ó, tá uma zona mesmo, tem slime ali tacado que eu tava arrumando E... então aqui eu já arrumei a minha penteadeira A minha mãe passou pano no chão já Já ferrei com tudo de novo, mas ela já passou pano Eu passei pano na penteadeira, arrumei aqui, passei pano nas coisas Nois Mas em competição o resto do quarto tá uma bagunça Eu comecei a passar pano aqui, só que eu não terminei Então agora eu vou a partir de agora mostrar tudo pra vocês, tá bom? Ó gente, eu vou arrumar, eu vou começar arrumando meu gaveteiro Porque daí eu tiro a bagunça e já alinco tudo depois Então aqui as gavetas Não dá pra ver direito, mas tá bem bagunçado Ó aqui dentro, tá assim, tipo Tem minhas fichas de resumo Tô filmando aqui com a outra câmera pra mostrar Tá bem zanhado aqui, ó, a primeira A segunda nem se fala, gente, ó É uma vergonha, sei Mas... Eu bagunço muito rápido isso aqui E aqui tem um estúdio Então eu vou arrumar elas E eu vou mostrando pra vocês Vou começar com o Ienotes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá pronto, ela ficou assim, ó Ficou bem cheio Umas coisas que tinha em excesso Aqui eu achei bonitinho Folha de folha de fichário Adesivo, estojo Tudo que vocês imaginarem E a gente vai dar uma limpa nessa gaveta E aí 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 Gente Gente, arrumei as duas As duas últimas gavetas Eu não mostrei Eu não mostrei elas Tipo, eu tirando as coisas pra vocês Porque o vídeo vai ficar muito longo, ó E não tinha tanta coisa pra arrumar Eu botei os gibis aqui Botei essas estrelinhas na caixa Essas são algumas cartinhas de metro Que eu ganhei E que eu já li Que eu amo muito Quando eu tô triste Eu sempre leio E aqui tem meus estojos E eu nem sabia que eu tinha isso, gente Então eu fiquei mó feliz de tachada É Tinta aquarela Pelo que eu sei Então aqui as partes das gavetas Tá tudo ok E a gente vai pra próxima parte da arrumação Gente, aqui na minha estante Eu tinha passado um paninho Com lustra móveis antes Só que agora eu vou passar Meio que de novo Porque já deu uma sujada Mas eu quero mostrar pra vocês E aí, ó, esse negocinho Eu coloquei vários post-its Dentro desse potinho de vídeo Botei do lado desse outro aqui Aqui Do lado desse outro aqui Que eu tenho Coloquei minha luminária E botei os lápis aqui Dentro de uma canetinha E agora eu só vou terminar De passar o pano Gente, agora eu vou organizar O segundo degrau Na minha estante E em cima eu não vou arrumar Porque ali eu arrumei esses dias Aqui tem slime Tem muita Tralha, caixa Um monte de coisa Então Vamos lá Gente, arrumei Ficou bem melhor do que tava Ali em cima é um negócio De prender na cortina Minhas slimes estão aqui Eu ainda vou trocar essa caixa Que eu for rei post-it Mas depois eu faço isso Estão todas ali Eu posso fazer um vídeo mostrando elas Aqui tem lápis Canetinhas Minha câmera é em secção aqui atrás Depois desse quadro que eu pintei aqui Aqui tem capinhas E vários cadernos E lá em cima Já tá algum monte Essas caixas Ficam naquela estante Que eu tô arrumando E é tudo coisa de slime Vocês não tem noção Tanto de manhã Eu nem sabia Que eu tinha muita coisa E eu vou arrumar as caixas Pra vocês Eu tenho essas duas colas A Prit tá acabando Que é a que eu uso pra fazer slime E essa eu comprei Só que ela não dá pra fazer slime Pelo menos Eu não consegui Então eu vou usar pra Usar na escola E também tem várias outras coisas Eu vou guardar agora Essas massinhas Pula-pula Essa aqui Potes Esses aqui são novos São os melhores Que eu já comprei Olha Eles ficam que deixam a slime Assim, bem bonitinho Trequinho de borax Que eu também vou colocar Que eu posso ter um uso Pra fingar o borax Tem essas duas clays Que eu comprei Há muito tempo Eu tenho que usar elas Eu comprei Acho que foi na água Colas transparentes Eu tenho 13 colas Porque eu tinha 20 e poucas Mas eu usei Tem essa com glitter também E também tem essa Que eu não lembro Quem trouxe de viagem pra mim Tem essa transparente Que eu troquei Com a minha amiga Por borax Duas águas boricadas Que eu não uso Às vezes eu gosto Eu gosto de fazer slime Com água boricada também Mas nesse tempo eu não uso O meu negocinho de mexer O meu borax O resto desse pacotão Tá numa caixa Lá na casa da minha avó Então não tá aqui Mas ele geralmente Tá nessa caixa Aqui tem as minhas bolinhas Não sei se é micro ou macro Porque macro não é grande Só que se é média Então eu vou colocar aqui Tem borax E bolinhas que eu dei De um review De um review não De essa É Foi isso Aqui Aqui também tem essas bolinhas Bem pequenininhas Só que elas estão vazando Então eu vou deixar aqui Carbonato Gente, agora é só fechar a caixa E guardar lá em cima Gente, a... Gente, acabei de arrumar Ao quarto Eu não consegui mostrar tudo Porque o vídeo deve estar gigante Mas vou mostrar aqui Mais ou menos pra vocês Arrumei a estante Eu mostrei antes Aqui meu celular Minha chave Que eu vou sair daqui a pouco Tudo arrumadinho Ali uma slime em andamento Que depois eu só vou guardar No potinho Ali estão as coisinhas Que eu mostrei Eu troquei por esse Porta-retrato meu E da minha amiga Aqui tem um post-it Que meu pai Fez pra mim esses dias E ali tem minha insta E eu tirei aquele quadro Botei na sala Aqui meus cadernos Capinhas ali em cima Tá arrumadinho Isso aqui tem meu controle Do meu ar Aqui roupas dobradas Gente, só falta Essa blusa da minha amiga Eu tenho que devolver Ela deixou aqui As calças E essas calças Eu vou mandar fazer shopping Por isso que elas estão aqui Nossa Meu Deus, gente Tá Vocês viram? Isso foi do vento Cê é louco cachoeira Ó Aqui minha cama Tá arrumada Minhas bichinhas Minhas parceiras A penteadeira Aqui também Top E é isso Tá tudo arrumadinho Barril chama de novo Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora eu já tomei banho E me troquei Mas é isso Boa Páscoa pra vocês Tudo de bom Então Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreve no canal Me segue em todas as redes sociais E é isso